MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO V BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS ITENS 1 a 3 Justiça das Aflições Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os vós que sois pobres, pois que vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os vós que agora tendes fome, pois que sereis saciados. Ditosos os suís, vós que agora chorais, pois que rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora redes, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma verem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram, ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Alain Kardec Música Música Amém.